Faz, garotas do meu Brasil! Faz, faz, faz. Ai, não sei se deu. Ah, velho, velho, por favor. Por favor, por favor. Depois de muita água, eu faço. Ah, então vamos. Faz. Só o comecinho do show. Isso. Estão muito sonhadas pro meu gosto. A gente quer ver soneca. Sim, parece ser bem atrativa. Eu quero ver sua bunda. Mostra a bunda. Você tá boa? Nunca vi minha bunda? Não. Mostra de novo. Você já viu a bunda dele? Eu quase vejo que eu ia tirar a toalha dele. Não tenho bunda. Mas mostra, a gente quer ver. A sua quase bunda. É, paga uma bundinha aqui, ó. Pra cá não tem câmera. É, aqui não tem câmera, não. Ai, tem que ser rápido. É, rápido, Serginho. Ai, eu não quero ver, obrigada. Serginho. Tá louco pra ver a bundinha sofrida de Edu, Serginho. Vai. Ah, que é isso? Não deixa uma tadinha. Vai, deixa eu ver, sofrida. Ela nem tá dando bola pra você. Ela nem tá dando bola pra você. Então mostra a Neca que é boa. A Neca tá Thunder. É, ele tem boca de menina, não tem? Então faz. Tem, tem. Por que que você não faz então a Neca ficar... Mia! Serginho, mostra a bunda. Mostra a bunda. Mostra a bunda. Que isso? Ela nem tá dando bola pra você. Ela nem tá te vendo. Vai, mostra a bundinha pra gente, mostra. Não, é uma coisa muito... Já sei, peraí, 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 peraí. Não fala nada. Não fala nada. Não fala nada. Eu não posso encostar no seu negócio. Não posso encostar onde? Peraí. Não pode encostar onde? Ah, você acha que não pode usar isso, né? Eu não tô mandando você usar o bicha louca, vem aqui. Vira as costas. Bicha louca. É uma cortina. Você vai mostrar a bundinha e aí eu vou desampar e vou cobrir só pras meninas. Isso rapidão, vai. Mostra a bundinha? É, vai. Toda? É, cara. Você tá boa, vai! Vai logo. Serginho, vai. Deixa um grito que a Du tá dormindo. Vira tudo. Abaixa. Eu tô com saudade de ver ela também. Dá uma olhada pra ver se ela tá aí ainda. Ô, Serginho. Você precisa estar lá aqui pra fazer isso. Ah, dá uma olhada. Não, a minha já mostrou hoje. Faz o topless então. Não, claro que não. Tem o prazo de ganhar AIDS. Não, nem sei se tem... Nem sei como eles estão mais. Por que você não faz isso logo? Porque não tem nem cor pra ser gostoso. Pra que essa enrolação? Mas a gente quer ver a sua bunda, que é gostosa. Eu não tenho nem bunda. A gente quer a sua 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 bunda. Mostra. Que mulher gosta de ver bunda de gay ou bunda? De homem. Ah, porque a gente sabe que vocês mostram. A gente se poupa. A gente já perde logo. A gente já perde logo. Eu gosto de ver bunda. Aí vocês mostram. São descarados. Vai, mostra a bunda. Você mostra, eu mostro. Ai. Inteira? Não. Ah, claro que não. Outro dia eu perguntei pro menino. Você é gay? Ele falou mais ou menos. Falei, como é isso? Você só tem meia bunda? É, só dá meio? Meio furico? É uma meia lua, né? Não é redondo o negócio. Como diz a meia lua? Meio furico? Pra entrar ali tem que ter outro formato. Não é? Pra entrar em meio furico tem que ser assim. Tem que encontrar outro meio. É, exatamente. Eu vou tomar meu banho. Serginho, não muda de assunto não. É, mudou. Cagou no pau. No quarto. Cagou no pau. É frio lá. É, eu sei. É frio? Horrores. Como é isso? Um quarto imperial tem água fria? O chuveiro aqui é o mais quente da casa. É. Esse é o mais gostoso. O da casa grande também é frio. Mas até que dá pra gente desmaiar aí. Vou acordar ele. Ele pra gente lá brindar. O bafon. A Cacau também desmaiou. E eu que... Fia, você voltou normal, Fia? Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou dormir lá na cama. Fia. É, fazendo aquela... Fia, voltou normal, Fia? Acho que sem. Olha pra mim. Tá com a cara boa. Tô? Eu queria comer mais alguma coisa, eu acho. Come. Eu vou comer lá bolachas e... É, lá tem muito tempo. Bolachas e... Leva seu leite. Leva seu leite. Hã? Leva seu leite. Umas bananinhas pra você comer na madruga. Vou tomar leite agora. Tô tomando leite. Gosto pra sempre. Tô tomando leite, meu. Viciei no negócio. Agora eu vou virar uma... Gorda. Que se engorda, viu? Mas é bom. Pra recorrer. Vou ter que levantar um pouquinho. Dá uma volta. Vou no shopping. Fazer um close. Acordei com vocês falando, gritando, falando de... De cu. Que gente é essa? E o pudim, meu? Vocês vão fazer o pudim? Nossa, você que tinha que fazer esse pudim, né? Hã? Você que conhece a receita, ué. Alex fez lá em casa. Alex fez lá em casa. Não, mas hoje não. Amanhã. Tá bom. Mas amanhã é festa, né? Então a gente deixa pra fazer... Domingo. Domingo. Amanhã não rola fazer festa. A gente vai comer muita coisa. Serginho. Ela tá hipnotizando a água. Ela tá louca. Não, o Serginho é um personagem. Não tem condições, não. Não, é. Eu olhei pra ele, eu disse... Eu e esses caras na produção. Porque eu olhava assim, eu dizia, é muito surreal. Pra ser normal. Tipo... É. Né? Mas você já viu ele sem lente? Hã? Já. Já vi só uma vez. Ele é muito sexy sem lente. Não, ele fica lindo. Lindo. Eu não sei porque que ele põe essa lente azul, cafoné. Eu não sei o que que ele tá fazendo de roupa dentro do banheiro. É, eu também não. Vai tomar branca que tá gastando água. Até ela levar um coiote, já, já. Deixa eu ver a banha de roupa. Tira a camiseta logo. Eu falei pra essa tartaruga olhando assim. Eu tô temperando minha água. Vai embora. Eu aceito essa vida. Tira a camiseta pra lá. Seu rosto encheu, mas tá magra ainda. Tô, eu sei. Eu emagreci nessa prova. É, mas ele já deu, já voltou um pouquinho o nome. Não, eu quando eu me olhei, eu tomei um susto. Tipo assim... Essa aqui é quente? Não, é de lá. É essa? É, fecha essa outra, por favor. Eu tenho um barulho? Tá. Aluquecedora. Tchau, meu povo. Lia, você perdeu a noção das coisas, né? Tchau. Tchau com a janinha dela. Ficou mais frio agora. Não, é aquela mesa, eu acho que vai... Tem jeito, ó. Fecha? Fecha as duas. Estão enganando no dia. Quem é amanhã? Acho que é Ivete. Ivete. Agora é Sabrina. É Ivete. Sua homenagem é a Ivete amanhã. Ai, eu morro, Vi. Eu vou no pescoço dela, louca. Mas é que tem teto em cima do povo dos internacionais, a gente vai fazer em cima da palpa, coitada. Olha a Fih abracando o Eiko. Quem fazendo isso? Tem que ver a cara dela aqui, né? Quem? Ficou feliz, cara. Ficou de uma criança. Que tese? A tese deu uma... Ela foi ela, não. Ela deu de tipo de... Tipo, a cara dela de muito feliz. Sei caramba, meu. Eu não tava acreditando. Ela, meu, ele não é um dublê? Eu acho que ele foi um fake. Tem certeza, Lia, que é ele? Igual falou casa e Eiko liberado. Eu pensei que era história. Ai, eu amo. Mentira. E eu nem sou tão fã, assim. Mas só... E você, sabe, fiquei arrepiada. Eu não sou fã muito dele, mas tipo, o som é bacana. Porque é um som que, tipo... Gente, todos os músicos dele são... É da moda. Todos. Todos. Serginho. Tchau, Bo. Tchau, Maroca. Tchau, Maroca. Qualquer coisa desse tipo não mexe por nenhuma. Tchau, Maroca. Mas é um...